E aí, meus cascas-grossas da pesada! Espero que vocês estejam bem. Bom, nos últimos dias, muitos de vocês, meus queridos cascas-grossas que estão inscritos aqui no nosso canal, têm pedido nos comentários dos vídeos para que eu assistisse e desse a minha opinião a respeito da música Ilusão Crackoland. Crackoland. Curtiu? Pois é, tem alguns termos que a gente não pode utilizar aqui, porque senão o YouTube acaba de arrebentar o nosso canal. Vocês já sabem que o nosso canal está na lista negra do YouTube, né? E eu já provei aqui para vocês em um vídeo que ele realmente está na blacklist do YouTube. Não vou nem falar lista negra, porque senão daqui a pouco vamos falar que eu sou racista. Pois é, então eu vou confessar a vocês que eu fiz uma vista grossa aqui para os comentários de vocês pedindo para eu assistir, para eu ouvir essa música, né? Porque quando fala de funk eu já fico um pé atrás de verdade. Apesar de eu ter sido um grande funkeiro na minha adolescência. Eu era funkeiro, funkeiro total. Ia em baile funk, só ouvia funk, né? Funk e pagode. Funk e pagode, funk e pagode. Mas era uma outra época, né? A gente está falando de, sei lá, 20 e poucos anos atrás. Só old school. Old school é uma forma bacana, sofisticada de você falar que está ficando velho. Pois é, então naquela época o funk era muito diferente do funk de hoje. Não tinha essa apologia à criminalidade, essa apologia às drogas, né? Não tinha esse desrespeito com as mulheres, não tinha essa obscenidade nas letras, né? E eu gostava muito do funk. O funk que a gente curtia era para dançar, era para chegar na gatinha, né? Para dançar coladinho. Era maneiro pra caramba. E, inclusive, eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo, se você era funkeiro também, na minha época, né? Claudinho Buchecha, Nélio Espiga, Tec Buzunga, MC Marcinho, né? Bob Rum. Você aí que curtia funk também, escreve aí nos comentários quem era a sua dupla de MCs ou o seu MC favorito daquela época. Pois bem, aí a coisa foi mudando, a sociedade foi mudando, né? Fomos perdendo alguns princípios aí ao longo do caminho. E aí o funk se tornou o que se tornou hoje quase que a totalidade das músicas instigam a molecada a se transformar em verdadeiros projetos de bosta. Projetos de bosta, né? Incentiva a molecada a usar droga. Quase todas as letras tem negócio de maconha, de droga. Incentiva a molecada a querer entrar para o crime. Porque nas letras o cara que é o bacanão, que é o legal, é o que faz não sei o que, é um 5-7, que é não sei o que, é bandido, né? Trata as mulheres iguais objetos, sem o mínimo de respeito, tratando as mulheres somente como se fossem depósitos de sêmen para uma satisfação momentânea somente dos machos, né? E é isso aí, obscenidade em todas as letras, né? Então, quando vocês começaram a pedir, pô, assiste lá a ilusão Crackoland, né? Falei, cara, não vou assistir, não vou assistir, mas vocês pediram pra caramba. Em tudo que era vídeo, eu ia lá lendo os comentários e tinha um monte de comentários. Comenta aí, comenta aí da música. Fui assistir. Já fui assistir, já pronto pra regaçar. Eu falei, vou fazer um vídeo aqui regaçando a música. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Me surpreendi positivamente demais. Adorei a música. E mais ainda, a letra achei sensacional. Sensacional. Eu senti um pouquinho dessa música resgatando a música lá do início da minha adolescência, que era a música do Bob Ruhm, chamada Rap do Silva. Que era uma... Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro. Era uma crítica social na época. E essa música, Ilusão, do Alok, MC Ariel, MC não sei o que, não sei o que, que eu não conheço a rapaziada. Mas eles estão de parabéns de verdade, porque o funk surgiu como uma forma de uma crítica social mesmo. O funk, o rap. E aí foi desvirtuada meio que por uma pouca vergonha total. E eles resgataram essa necessidade da crítica social através da música. Fizeram uma música muito bacana. A harmonia é legal. A batida é sensacional. A letra, então, fenomenal. Ela começa com uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou ficar passando a música aqui. Eu não posso passar a música, porque senão o YouTube dá strike no meu canal aqui. Direitos autorais, etc. Mas a primeira frase, o começo da música já me deixou doido. Diz o seguinte, para aqueles que querem fugir da realidade. A molecada de hoje em dia é isso aí. É isso aí. Eles criam uma realidade paralela e acabam se frustrando. E é por isso que a gente tem uma quantidade monstruosa de jovens entrando nas drogas para fugir da realidade, para viver uma realidade paralela. E, posteriormente, a gente tem aí um índice de homicídios entre os jovens, de fatalidades, inclusive levadas por distúrbios psicológicos, causados justamente por essa tentativa de fuga da realidade. Um nível absurdo. E aí começa assim, ó. Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois te tira o céu. E o que sobra é só o inferno. Cara, fenomenal. Fenomenal. A letra é toda muito bacana e vai na contramão justamente do funk de hoje. E eu estava até comentando com a minha esposa. Eu mostrei a música para a minha esposa. Ela até se assustou. E eu mostrando, você viu aquele funk? Quê? Aí eu falei, não, não, mas é um funk igual ao que a gente curtia quando era mais jovem. E aí eu coloquei, ela também adorou. Eu falei para ela que o que me agradou mesmo, me deixou até mesmo emocionado de verdade. E eu sou um cara frio, não sou de me emocionar não. Mas me emocionou essa postura dessa molecada que fez essa música aí. Pode ser que eles tenham outras músicas de pornografia. E aí eu, o dia que eu, provavelmente não vou ouvir. Mas se eu ouvir, eu sento o pau neles. Mas essa música em si, o trabalho que eles fizeram, vai na contramão do funk de hoje. E é extremamente necessário que a gente tenha essas pessoas fazendo músicas que vão impactar, influenciar positivamente nessa molecada. Justamente para que haja um contraponto em relação a quantidade enorme de músicas. de Anitta, de Mirela, de Juju Toddynho, de não sei o que, que arrebentam com a molecada. Que são uma péssima influência para a molecada. Então é legal que alguém desse meio, que esteja ali diretamente em contato com a molecada, mostre também que você pode curtir, você pode se divertir e ter uma influência extremamente positiva. A letra é fenomenal. Se algum de vocês tem algum tipo de restrição ao funk e preconceito, como eu tenho ao funk de hoje, recomendo, e vocês de repente não possam ter assistido ainda essa música, a ilusão Crackoland. Não é Crackoland, é né? A portuguesada é isso mesmo. Mas recomendo que assistam, cara. É sensacional essa música. Botei inclusive no meu playlist aqui do Deezer aqui para quando eu estiver puxando o ferro eu ouvir. E sensacional. Não tem nem o que falar. Eu acho que depois de vinte e poucos anos eu fiquei feliz em ouvir funk novamente. E como eu falei, resgatou um pouco da minha adolescência. E acabou me emocionando de verdade. E está de parabéns. O Alok, o MC... MC como é que não é? MC Ariel, MC Davi, MC Rian, Orion, SP e o Salvador da Rima fizeram um excelente trabalho. Bom, essas são as minhas impressões. Eu esperava poder descer o aço neles. Descer o cacete nessa rapaziada. Mas dessa vez não dá não porque eles estão de parabéns mesmo. Excelente serviço. Excelente tipo de influência para a molecada. É isso que precisamos. É disso que precisamos. Se a gente tivesse mais e mais e mais e mais gente fazendo isso. Se do dia para a noite a Anitta fosse atingida por um raio e decidisse então que ela poderia usar a sua influência de uma forma positiva. Mesma coisa a Ludmilla mesmo. Para fazer a mulher ser respeitada. Não tratada como objeto. Parar de botar ali na música sempre que a mulher vai pagar pau. De quem é o bandidinho. Não. Se ela começasse essa revolução positiva dentro do funk seria sensacional. E eu tenho certeza que a gente ia conseguir mudar a realidade da molecada que escuta o funk. É isso aí que eu tinha para falar. Um grande abraço a vocês. E meus amigos. Os seus. Os seus.